Aqui a aventura não falta, mas tem que ser com a trilha zumbi. Vem comigo! É o melhor passeio de quadriciclo do litoral norte. É alegria garantida, isso eu prometo, mas tem que ser com a trilha zumbi. E ela se encontra aqui, ela é responsável por tanto sucesso, certo? E tanto conforto, aqui na praia de zumbi, você não pode esquecer, Eliane. Minha amiga, estou de volta! Saudade de vocês, e de vocês também, minha gente. Aqui você promete e garante o melhor passeio de quadriciclo. Isso, minha gente. Bom dia, Fátima. Morrendo de saudade de vocês, de vocês também, né? E então, assim, a gente garante sim, minha gente. Nós somos o pioneiro aqui na parte norte natal de quadriciclo, né? Há oito anos no mercado, então quem tem experiência faz a diferença, né? Eu garanto a alegria, garanto a emoção, só vem com a gente. Eliane, como é que eu chego a você para saber os dias que vocês se encontram aqui na praia de zumbi? Então, sábado, domingos e feriados, a gente se encontra sempre aqui nesse local, né? Embaixo desse coqueiral, em frente à barraca dos irmãos, que nós trabalhamos numa parceria, né? Tirou esses dias aí, os dias da semana normal, é nosso Instagram, minha gente, redes sociais. É Instagram Trilha Zumbi. E se você quer juntar a família todinha, ou melhor, os amigos, né? E fazer uma boa trilha, tem que escolher o melhor, certo? Para você e sua família. Trilha Zumbi. Eliane, vamos deixar mais uma vez os contatos, amiga. Então, minha gente, o nosso contato é o WhatsApp 999348081. Falar com o Gilson ou Eliane. E, Eliane, e o preço, amiga? Às vezes a gente fica preocupada, né? O preço, quando vocês virem aí, minha gente, entrar em contato e dizer assim, que viram essa reportagem, vem através dela, a gente dá um desconto de 10%. Vai perder tempo, amiga. Trilha Zumbi, essa sim. Eliane, e aqui é um momento especial. É uma parada obrigatória. Sabe por quê? Porque, minha gente, aqui é o encontro do mar com o rio. O rio Punaú desaguando na praia de Zumbi. Então, eu digo muito assim, Fátima, que aqui é o encontro com Deus. Se você parar para observar bem, é uma coisa linda que só Deus explica, né? Tirar a fotografia para guardar de lembrança. Tirar a fotografia, que é o momento que a gente vem até aqui. A pessoa vai e toma um banho nessas águas maravilhosas. Água limpa, viu, minha gente? Esse encontro aqui é uma água limpa. O encontro do mar com o rio Punaú. E a gente vem para registrar. E isso, Fátima, tem que guardar a lembrança, né? Registrar e levar de recordação para a vida inteira. Olha, a gente se encontra aqui com o empresário Carlinhos, que é da barraca Dois Irmãos. E o momento de lazer, né, Carlinhos? Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? É, Fátima, ninguém é de ferro. E passear também com a trilha Zumbi, né? Que é um parceiro da barraca Dois Irmãos, aí, há sete anos que a gente vem nessa parceria. Parceria essa de sucesso, né? Onde tem entretenimento com culinária, com atendimento na melhor barraca da Praia de Zumbi. Então, tirei esse momentozinho para estar junto aqui com vocês, né? E com a minha amiga Eliane, que faz toda a diferença também na trilha Zumbi. Eliane é uma pessoa que dispensa comentários. Vem para cá, amiga, chega. Ela é aquela pessoa que tem um cuidado especial com quem está andando aqui, fazendo a trilha com ela, né, Carlinhos? Isso mesmo. Dispensa comentários da pessoa que ela é, da energia positiva que tem, Fátima. Então, é muito gratificante em ter a trilha Zumbi, né? E a pessoa de Eliane e Gilson também, que é um matriarca aí, vamos dizer assim, do negócio patriarca, na verdade. E a gente tem essa parceria de muito sucesso. E se Deus quiser, vai por muito tempo aí. Deixa eu aproveitar e mandar um cheiro para Gilson. Gilson é o esposo de Eliane. É aquele que ela explora, está em outro lugar trabalhando. A verdade é essa. Ou é o contrário, a equipe está falando aqui que é o contrário, ele explora a Eliane. Mas estão aqui, guerreiros, certo? E mostrando ao turista o que há de melhor aqui na Praia de Zumbi. Eliane, é muito importante esse encontro de você aqui com a barraca Dois Irmãos, com o Carlinhos, né? O empresário Carlinhos, né? Minha gente, vocês me deixaram sem jeito de ouvir um elogio desse de você, né? E é isso, a gente trabalha na parceria para melhor atender e receber vocês. E é isso, a gente trabalha na parceria para melhor atender e receber vocês. O que vocês fazem durante esse percurso? Então, minha gente, a gente dá início lá na barraca Dois Irmãos, né? E aí a gente faz a passagem desse rio aqui, no encontro do mar com o rio. A gente faz a parte das dunas. A gente tem trilha, anda um pouco beira-mar e chega no nosso destino, que é a Praia de Pititinga, mais o rio Guaxinim. A duração do nosso passeio é duas horas de passeio, podendo chegar até duas horas e vinte. Eliane, é duas horas de respirar certo. É um colírio para os olhos, de descontração, de aproveitar, não é isso, amiga? É verdade, eu digo muito, minha gente, que eu não faço passeio, eu realizo sonhos. Porque se vocês vieram fazer esse passeio e virem inspirado a olhar as belezas naturais, sai muita gente emocionada daqui, não é isso, Carlinhos? O pessoal chega e chora de tanta alegria, porque realmente, minha gente, é um passeio lindo. É o encontro com Deus. Vem, vem conhecer o melhor atendimento da Praia de Zumbi, a melhor culinária. E também se desfrutar com o melhor passeio de quadriciclo do RN. E para fazer reserva, como é que eu faço? Para fazer reserva, é só ir lá no nosso perfil do Instagram, arroba barraca dois irmãos. Aí lá na bio vai ter o nosso WhatsApp, onde você pode estar lá clicando no link e já entrar em contato e falar direto conosco. Natureza, dunas e muitas belezas naturais. É o que a gente encontra aqui, olha. Aqui é zumbi ainda, né, Eliane? Aqui ainda é zumbi. Aqui é as dunas de zumbi, na verdade, né? Esse aqui também faz parte do nosso roteiro. Mais ou menos fica na metade do caminho do nosso roteiro esse aqui, né? Logo após isso aqui é que a gente finaliza lá na Praia de Pititinga. E essa trilha pode ser toda feita pela trilha zumbi. Gente, é um vento agradável. É a natureza chamando a gente. É um colírio para os nossos olhos, né, Eliane? É verdade. Como eu disse, minha gente, não é nem um passeio, é um encontro com Deus. Que vocês puderem desfrutar, ó. E aqui na TV, imagina ao vivo, minha gente. Então, só venha, faça a sua reserva pelas nossas redes sociais, trilha zumbi. Fala lá com Eliane Ogilson e faz sua reserva, traz sua família, seus amigos e venha desfrutar dessa coisa linda, né? Que Deus nos... Compre assim, um compre assim que cabe, menino, no seu bolso, para toda a sua família, né, Eliane? Isso, e como eu falei, quem falar comigo lá no privado e dizer assim, eu assisti vocês no programa Fátima, é um desconto, minha gente, de 10%. Eliane falou, tá falado. Perde tempo não, amiga. Vem desfrutar da beleza natural. Transcrição e Legendas Pedro Negri